Olha, eu podia dizer assim, gente, eu tô admirado, mas não, eu estaria admirado se eles cumprissem com a promessa. A gente falou, a gente disse tanto, pessoal, não caiam na lábia, não caiam na conversa, o povo caiu. Gente, 16 de novembro de 2022, nós vamos falar aqui da PEC da Picanha, também conhecida como a PEC do Rombo, que o objetivo principal dessa PEC, antes, segundo consta, era poder pagar o Bolsa Família de 600 reais para as pessoas, mais o aumento de 150 por cabeça até 6 anos de idade. Gente, PT, mano, por conta do vigário, cara, pois é, parece que esse negócio dançou, parece que não vai rolar, pois é. Vamos aos comentários, gente, aqui, rapidinho. Jane, agradecendo o carinho, obrigado pelo Pix, querida, valeu. Acabei de ver agora, agorinha. Bom, aqui tá o nosso amigo, e é bem conveniente, bem conveniente, Mauro I, né, comentando aqui no nosso canal, a gente sabe que ele é de esquerda, mas seja bem-vindo. Lula viajando pelo mundo e o bolso escondido no quarto. Dá uma inveja, né? Rapaz, eu não vou nem comentar, né, vamos deixar pra lá isso daqui, que chega a ser absurdo, né, a inversão de valores, mas tudo bem, vamos deixar quieto. Viagem de Lula em jatinho emprestado de empresário preso pela PF pode virar alvo de investigação. Essa é a questão, né, queridão? Lula viajando a custos do povo, claro, em jatinho de nego corrupto. Deve dar uma inveja da bexiga, né? Eu prefiro o presidente que fique em casa. Pelo menos não tá gastando dinheiro do povo. Mas ainda vamos pra matéria, gente, que essa parte é legal. Algo que me entrega PEC da picanha ao Senado, né? Bom, essa é o título. Mais o título, ó, texto da... Deixa eu ver aqui, escuta essa aqui, gente. Texto da PEC da picanha, Prevê Tirar, ó, 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 Prevê Tirar Bolsa Família do Teto de forma permanente. Sabe o que significa isso? A desculpa pra aumentar o rombo em 170 era justamente o Bolsa Família. Agora que eles conseguiram colocar isso em pauta, eles vão tirar esse negócio, vão inventar outras coisas, e o povo, ó, que se... De novo. Como sempre, gente. É o que eu falo, gente, ó. Eles defendem, só não atuam pela causa. É engraçado que Bolsonaro já tinha tudo isso planejado pra acrescentar os 600, tudo bonitinho, sem precisar o rombo. Mas, claro. Vamos lá, né, gente, pra matéria que é melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe e deixe o seu like na descrição do vídeo. Tem chave Pix, tem conta bancária. Obviamente, tem o nome dessa galera que colabora com a gente. Obrigado pelo carinho, Jane. Valeu, querida. Se você ainda não é um colaborador, seja um colaborador do nosso canal que a gente agradece muito o carinho. Gente, também não esqueça, nossas lives todos os sábados às 21 horas na nossa live, 100% de interatividade. Vem pra cá, vale a pena. No final da descrição tem os links dos nossos canais, mais o link de convite do nosso Telegram, grupo do Brasil Notícias. Todas as informações do Diaz estão lá. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, PSB, entregou nesta quarta-feira 16 o texto da PEC da Picanha para o relator geral do orçamento, senador Marcelo Castro. MDB para o presidente da Câmara dos Deputados, Arturo Lira Pepe de Alagoas. O senador eleito, Wellington Dias, PT, coordenador de orçamento do governo de transição, o senador Paulo Rocha, PT, o deputado federal Reginaldo Lopes, PT, e o deputado federal Celso Sabino, União, também participaram do encontro. O esboço inicia... Ó, o esboço inicia... Preste atenção aqui, gente, pra vocês verem a diferença entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. O governo Bolsonaro trabalhou na contenção de gastos. O governo Lula já entra na extensão de gastos. Bom, vamos lá, né? O esboço inicial, o primeiro esboço, o esboço inicial da PEC dava sinal verde para a nova gestão gastar 175 bilhões de reais no orçamento de 2023. No entanto, com o passar dos dias, o valor estimado passou para 300 bilhões de reais. Gente, por isso que eu disse, pra vocês no início. Eu poderia dizer, eu me surpreendi... Não, não. Eu me surpreenderia se eu visse os caras querendo eco... Aí sim eu ficava preocupado. Falei, não, tem alguma coisa errada. Mas isso aqui, o PT... Ó, isso aqui tá igual às obras do PT, gente. A obra vai custar 170 bilhões de reais. Não, mas olha... Não, aumenta pra 300 bilhões de reais e a obra nunca anda. É igual, ó, o Bolsa Família. Vocês vão ver. Vai tá fora. A promessa da obra... A promessa do valor da obra... Aí nem conclui a obra. O valor vai lá em cima e o povo paga a conta sem usufruir. Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais. O governo de transição propõe retirar o programa... Opa! O governo de transição propõe retirar o programa Bolsa Família do alcance do teto de gastos. De forma permanente, uma vez que não estipula prazo de validade para a medida. Na semana passada, Lula fez o Ibovespa perder 156 bilhões de reais em valor de mercado ao criticar a estabilidade fiscal. E defender que é preciso colocar a questão social na frente de temas que interessam, segundo ele, apenas ao mercado financeiro. Veja, ele criticou a questão fiscal, colocou essa questão da assistência social, bonita, dos pobres e blá, blá, blá. Mas o engraçado é que ele tirou, gente, essa questão social da PEC. Peraí. Não era esse o motivo da PEC poder pagar o Bolsa Família para o povo? Um aumento? Só que agora não é mais. Foi um engano a bobo. O Rola trouxe. O povo acreditou. Bom, vamos lá, né? Fazer o quê? Continuando. Olha só. Na quinta-feira 10, para evitar divergências que poderiam dificultar a aprovação mais acelerada da proposta, a equipe de Luiz Inácio da Silva, PT, começou a trabalhar para retirar do texto os valores referentes ao Bolsa Família. Assim, o valor da PEC poderia ter uma redução de até 40%. Faz o L de Lula agora. O orçamento deve ser votado até 16 de dezembro. As mudanças sugeridas pela equipe de Lula são complexas, visto que impactam as contas públicas. Apenas o aumento previsto, olha só, apenas o aumento previsto para o Bolsa Família de 400 reais para 600 reais geraria um impacto de 52 bilhões de reais. O que a gente está entendendo aqui, gente? Bolsa Família de 600? Faz o L e dá tchau. Já era. Vocês estão vendo, gente? Questão social na frente. Foi o que ele disse lá no dia que bagunçou o coreto. Mas aonde que está a questão social? Se a razão pela qual se ia estourar o teto era o Bolsa Família e agora ele é retirado, mas o estouro continua. Alguém pode explicar essa lógica? Era o Bolsa Família o motivo para se extrapolar o teto, fazer o rombo no teto. Ah, e agora estão estudando tirar o Bolsa Família que era o principal. Então é para que esse teto, gente? Se não é para atender a questão do Bolsa Família. Bom, pensando aqui, a equipe de transição tem 200 e não sei quantas pessoas. Olha só, hein? Mil por cento a mais. Mil por cento a mais que a transição de Bolsonaro. é gasto. Bom, quem vai pagar é o povo mesmo, né? Você vê, gente. Olha, sério. Eu quero ver como é que vai ser esse negócio para comprar essa picanha barata porque o cara vai deixar de ganhar 600 para ganhar 400. O cara vai perder dinheiro e eu quero ver como é que ele vai de onde ele vai tirar o dinheiro para pagar a picanha. E ainda tem mais outro detalhe. Você que fez o consignado está ferrado porque o seu consignado foi calculado em cima dos 600 reais. Você vai passar a ganhar 400. Faz o L de Lula. Agradeça ao papai Lula. O que deveria ajudar você vai ser a tua ruína. O governo Bolsonaro tinha tudo certinho, tudo bonitinho e garantiu os 600 reais no ano que vem. Sem precisar estourar a teto. os caras já tinham tudo organizado. Faz o L de Lula. Tirou a razão principal pelo qual era o rombo do teto. Não, porque tem que o teto é para atender, para atender, para atender. Bom, o povo aqui não vai ser. Olha aqui o nosso amigo Mauro I também, de novo, aqui comentando. Ele colocou aqui tá certo, o Bozo não tá governando mais. Ele comentou aqui no vídeo, advogado entra no STF com recurso para remover Bolsonaro e antecipar posse de Lula. Esse engraçado, depois os golpistas somos não. Mas tá certo, Mauro, respeite sua opinião de golpe, não tem problema não. Afinal de contas, é aquela velha história, chama-os do que você, apude-os do que você faz. José Aparecido do Couto, se estão com pressa, tem algo que eles tem medo que apareça. Também acho. Esse negócio de tirar Bolsonaro as pressas, colocar Lula. Meu, ele, isso tá me parecendo aquele negócio do Bessias, lembra? Quando o Lula ia ser primeiro, ia ser ministro da Dilma, lá da Casa Civil, e aí tava a vias de ser preso, aí mandaram, ligam, ah, o Bessias tá indo aí que é pra antecipar, porque ele sabia que o, ah, pois é. advogado entra no STF com recurso para remover Bolsonaro e antecipar posse de Lula. Quer dizer, é um golpe. Francisco Miller, um ministro do STF, fala, perdeu, mané, pelo menos falácia de bandido. Concordo contigo, meu irmão. Concordo contigo. Isso não é fala de um ministro, não, gente. Advogado entra no STF com recurso para remover Bolsonaro e antecipar posse de Lula. Tá aí, marcado o comentário. Francisco Miller, esse deve ser advogado de porta de cadeia, no mínimo, no mínimo. Eu acho que nem pega causa lá, viu? Ninguém quer ser representado por ele. Advogado entra no STF com recurso para remover Bolsonaro e antecipar posse de Lula. Tá aí, gente, o comentário. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouco, ou melhor, boa noite pra vocês. Já são mais de 10h30, né? Esses dois últimos vídeos agora foi, agora quando eu cheguei da casa da dona patroa. Um abraço. Eita, tremeu, foi tudo agora. Fui!